Bom dia, são 9 e 11, bem-vindos ao Gangue da Manhã e bem-vindos também à rúbrica da querida Sofia Dias, que já está em estúdio. Bom dia, Sofia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Joana. Como estão? Bem dispostos, tu também? Também, tudo ótimo. Ficar um bocadinho cansada, confesso, final da semana. Mas, olha, hoje trago-vos um tema, ou um... Um tema é um tema, que acho que é um bocadinho controverso no meio de todos, que é o que é que é o minimalismo. Por acaso, há pouco o Rui estava a dizer que íamos falar sobre o minimalismo e eu estava a tentar explicar o que era o minimalismo e só me surgiu o tema que foi que eu descrevi. O mínimo de... Ter o mínimo possível em casa. O mínimo possível. Pronto. Mas não sei bem se é isso. Não é bem. Pronto. É exatamente isso que a gente tenta contornar. Eu, efetivamente, tenho um estilo muito minimalista no sentido em que quando vêm ter comigo e me pedem projetos ou me pedem ajuda para orientar e para reorganizar as casas, para arranjar soluções para as casas, efetivamente eu tenho uma veia muito minimalista nos meus projetos. Mas, atenção, ser minimalista ou ter um estilo minimalista não significa que a gente não tenha nada. E é aqui que normalmente as pessoas ficam... Ah, então, mas uma decoração minimalista. Não, isso não tem graça nenhuma. Não temos nada em casa. Não, não. Temos o essencial. E é aqui que a gente se tem que centrar. É que com o essencial... A gente só precisa mesmo do essencial para viver. Tudo o que seja supérfluo está-nos a atrapalhar. E é esse o caminho. É que temos que identificar na nossa vida e eu, por sinal, na vida das pessoas que me procuram, o que é que para elas é essencial. E depois, a partir daí... Ok, então agora vamos deixar o essencial cá e vamos tirar partido deste essencial. Não precisamos de encher mais. Mas quando deixas o essencial, basicamente, centras-te em que tipo de decoração? Porque, por exemplo, se tu recorres ao mínimo ou o essencial para teres dentro de casa, tens que complementar a decoração, o espaço com outras características. O mínimo, quando eu falo que temos que deixar o essencial e o mínimo, é na funcionalidade daquilo que a nossa vida precisa. Se tu tens... Se tu gostas muito de ler, não faz sentido de te retirar livros de casa. Podes ter em todos os quartos estantes cheias de livros. Ah, mas e para quê que é isto? É supérfluo, são coisas que estão a encher. Não. Para ti faz sentido, porque é a tua história, são os teus livros e os livros são decorativos. Por exemplo, quando eu digo que temos que nos centrar no que é essencial, é também naquela intuito de... Vou dar o exemplo de uma cozinha. Tu fazes... Quantos tachos usas para cozinhar uma refeição? Eu não cozinho muitas vezes. Dois, três. Então, as vaga, pronto. Olha, tens que ir aprender a cozinhar. Pronto. Dependendo, mas dois, três no máximo. Pronto, dois, três no máximo. Então, porquê que tens sete, oito, nove, dez tachos guardados? Isso é verdade, realmente é verdade. Está a ocupar espaço, está a deixar as gavetas cheias de coisas que tu não usas. Quantos serviços de talheres tens em casa, por exemplo? Quantos de nós chegamos ao ponto em que temos os serviços de talheres todos misturados dentro das gavetas dos talheres? Temos três escumadeiras, temos três conchas. Para quê? Só precisamos de uma, na realidade, porque só usas uma de cada vez, a menos que tenhas uma refeição muito grande, e aí, ok, já temos que pensar nesta situação de outra forma, uma família que tenha uma vida social, por exemplo, muito grande, que receba muitas pessoas, possivelmente há precisado de um bocadinho mais de utensílios. Mas, na vida do dia-a-dia, nós na realidade não precisamos de muito. Portanto, porquê encher? E como é que consegues, como é que é a aceitação deste conceito? Isto, tendo em conta que, normalmente, o povo português é um povo de ostentação, e às vezes a quantidade de mais elementos dentro de uma casa significa, por vezes, também, uma forma de ostentar. Quando se pretende precisamente o contrário, como é que consegues contornar essa barreira? Essa é a grande luta, quando chegam ao pé de nós e nos dizem eu quero uma casa cheia, quero brilhos, quero... E a gente diz, bom, mas já pensou se isso lhe faz falta? Ah, pois, porque temos outra questão paralela, que é, pois, mas e o budget? Quanto é que eu vou gastar para ter essa ostentação? E as pessoas, na realidade, todos nós sabemos que gostamos de ter, mas gastar menos. E acabamos por ter essa dificuldade também. Em relação à questão de contornar a ostentação, há um trabalho que tem que ser feito antes. Havremos de falar sobre isso cá, também, numa rúbrica, que é o desapego. Nós temos o problema de nos centrar, ter a pôr as nossas emoções nas coisas. E quando guardamos muito, quando temos muita coisa e achamos que aquilo é que nos vai mostrar o que nós somos e o poder que nós temos, seja ele financeiro, seja ele social, molda, não é? Acaba por moldar a verdade que existe dentro daquela casa, que é, a nossa casa tem que ser para a família, tem que ser para nós, tem que ter significado para nós, tem que ser confortável, tem que nos transmitir muita tranquilidade, porque para o stress já basta aquilo que a gente passa fora das nossas casas, não precisamos de o trazer para dentro, não é? E a grande dificuldade é exatamente essa, temos que começar, no meu caso, como é que eu faço? Começo por conversar com a pessoa, tentar perceber realmente o porquê de querer manter ou de ter aqueles elementos todos e aqueles recheios todos e tentamos depois, ou tento de alguma forma, mostrar-lhe, e aí comprovo-lhe, mostro-lhe fotografias, mostro-lhe ambientes, explico-lhe como é que ela vive de uma forma, explico-lhe como é que ela vive de outra, e ela própria chega ao ponto em que cai a ficha, não é? E diz-lhe, repou-se, realmente não preciso disto tudo para ser feliz, não é? Porque é aqui a que está a realidade. Nós acabamos por nos rechear de coisas e de objetos, não é? Para nos sentirmos felizes. Mas não precisamos dos objetos, nós apenas precisamos de dar valor ao que temos e usá-lo bem. Muito bem, em relação a este processo, a psicologia é também aqui fundamental para ter argumento e poder para conseguir convencer alguém. É, é preciso. Portanto, achas que também é preciso, tens o dono da palavra, obviamente, para além do dono da decoração e das transformações, tens o dono da palavra. É extremamente importante para conseguir convencer uma pessoa a mudar. É, é preciso. É preciso, às vezes, o que isto tem tanto de técnico e tanto de conhecimento, porque ninguém pega em processos destes sem saber o que é que, sem saber fazer, não é? Ainda temos muito para aprender, porque estamos a aprender todos os dias, mas na realidade precisamos ter um know-how já substancial para conseguir ajudar os outros. E no caso desta ajuda específica, nós, não é que eu seja psicóloga, mas temos que nos pôr muito no lugar do outro e temos que o ajudar. E, às vezes, sentimos-nos mesmo quase os psicólogos naquele momento, não é? Porque temos que ouvir a pessoa, temos que ter paciência. Isto é assim, temos que ter calma, paciência, ouvir, saber ouvir, para depois tirar dali e dizer assim, ok, a tua fragilidade está aqui, então vamos tentar ajudar, que é para as coisas correrem melhor. Sim, é muito de psicologia, obviamente tem muito de argumentação também, como dizes e bem, portanto a gente tem que conseguir defender o que estamos a fazer, não é? E aquele estilo, e porquê que a pessoa precisa dele, e depois é tentar provar. Eu acho que, para além da parte sentimental e da parte emocional, que é extremamente importante, lá está esta associação à psicologia, que é muito importante, temos a outra questão que é, nós temos que saber dar provas. Portanto, quando tu dás provas, realmente, de que o que estás a fazer vai-te mudar, vai-te ajudar, tu acreditas em mim. Porque eu estou-te a dar uma prova de que isso é verdade. Podes é não concordar comigo, mas tu acreditas em mim. Portanto, o facto de eu-te dizer que se retirares o tal serviço que tens a mais na cozinha, vais ganhar espaço e se te comprovar naquele momento que consegues arrumar tudo numa organização diferente, numa cozinha que eu vou desenhar para ti, e ainda te vão sobrar armários vazios, e se eu te provar isso, tu acreditas no que eu te estou a dizer. Porque eu estou-te a provar, estou-te a dar uma prova concreta. Ao mesmo tempo, estou-te a ajudar. Agora, podes é não aceitar, no sentido em que, ok, mas eu não quero fazer esse passo agora. E se eventualmente eu não aceitar, ou se o cliente em si não aceitar, entras num processo de negociação ou não? Entramos num processo de... De decedência, de decedência, de decedência. Claro, nós gostávamos de conseguir responder de forma positiva a toda a gente que nos procura. É uma realidade é que, por vez, a dificuldade e a forma... As condicionantes que algumas casas têm, são tão grandes, que, para ficar mesmo bem, os custos são altos. Pronto, é inevitável. E há pessoas que não têm ainda essa disponibilidade. Como é que nós negociamos isto? Ou como é que eu, no meu caso, tento trabalhar isto? Não consigo fazer tudo? Então vamos começar por um bocadinho. Portanto, em vez de partir o queijo, em vez de comeres o queijo inteiro, comes uma fatia do queijo. E passa por aí. É assim, ok, então não desista. Vamos começar. Então começamos hoje. Esta é a parte que eu vou ter que apagar depois na edição, Joana. Não te esqueças, porque eu ando a convencer a minha esposa para fazer tudo de uma vez, em vez de andar ali. Olha, agora é uma cozinha. Agora é a casa de banho. E eu quero fazer tudo. É verdade. Essa questão do fazer tudo de uma vez tem uma grande vantagem, Rui. Que é o quê? Tu só te saias de casa uma vez e só fazes o pó uma vez. E as obras fazem centenas, milhares de pó. É uma coisa assustadora. E há muita gente que toma a decisão, e nós tentamos demovê-las disso, e normalmente conseguimos, que é fazer as obras parcialmente, ou fazer estas alterações nas casas parcialmente, com elas em casa, porque não querem sair de casa, não querem ter o custo de ir viver durante um mês ou dois fora da sua casa. Porque isso traz uma entropia, não é? Não querem sair do seu espaço. Lá está o tal apego. Apegam-se à casa, então não querem sair dali. Mas isto traz para nós uma grande dificuldade, porque nós temos os hábitos de trabalho, normais, o cheiro de obra, não é fácil de conviver com ele, porque é cartão, é pó, então casas de banho fazem... É horrível, é imenso, imenso, imenso pó. E a pessoa, se tiver que conviver connosco naquele período de tempo, ao fim de três dias já está farta de nós. E nós não queremos, não é? Portanto, tu começas a ficar chateado porque não estás nas tuas condições ótimas. Por muito tenhas um poder de encaixe, para que aquilo corra bem, porque isto é um sacrifício que daqui a quatro ou cinco dias desaparece, isto desaparece, isto acaba, isto acaba. Não, mas tu vais viver aqueles dias e depois começa a haver aquele toque e foge de... Ainda demoram muito tempo, mas e saem a que horas? E entram a que horas? Mas ainda vai demorar? Não podem fazer menos barulho? E nós começamos a sentirmos-nos também muito constrangidos. Sim, claro, claro. Pronto, e as coisas acabam por não correr tão bem. Por isso, fazer tudo de uma vez, a meu ver, tem vantagens. Obviamente custa mais. Claro que sim. Mas tem vantagens, tem vantagens no tempo. Tu demoras muito menos tempo a fazer duas casas de banho e uma cozinha, se forem feitas em conjunto. Se fizeres hoje a cozinha, amanhã uma casa de banho e depois outra. É uma realidade. Sim, sim, sim. Porque se cada casa de banho demorar, uma média, depende do tamanho da casa de banho, mas entre uma semana a uma semana e meia, como a gente já aqui falou uma vez. E a seguir, demorares uma cozinha, nunca demora em termos de obra, entre começarmos e acabarmos com a instalação de eletrodomésticos, pedra e imobiliário, cerca de mês e meio, vá, na pior das hipóteses, mês e meio. Imagina o que é, fazes isto, em pedacinhos, aos pequadinhos. Estamos a falar que é, mês e meio para a cozinha, vá, uma semana e meia para uma casa de banho, mais uma semana e meia para a outra. Na realidade, já vais aqui em dois meses e meio de obra, em diferentes momentos. Enquanto que se for tudo de uma só vez, estás a falar que tens, nesse mês e meio, em que estás, que era o período da cozinha, que é o período maior, se o dinheiro desse período estás a fazer, duas casas de banho e uma cozinha. Pois, exatamente, exatamente. Ganhas tempo. Na realidade, ganhas tempo, ganhas flexibilidade também na tua organização de vida e planeamento. E, óbvio, sujas a casa uma vez, estragas uma vez, se tiveres que pintar, só pintas uma vez. Pronto. E isto tem o seu peso no final, na questão também do orçamento em si. Mas há pessoas que não conseguem mesmo, Rui. É inevitável. A gente tem mesmo que fazer aos bocadinhos. Muito bem. Estamos conversados por esta semana. Para a semana temos mais. Na quinta-feira, Sofia, boa continuação. Muito obrigada. Tenha um excelente mês de abril. Começas muito bem e continua com esses projetos fantásticos. que vai-nos deliciando com fotografias de transformações, como aquela que aconteceu na notícia de ontem, de uma mordia no Cadaval. No Cadaval, exatamente. Que ficou espetacular. Fica com vontade. Ficou mesmo gira. Ficou. Olhem, muito obrigada. Obrigada. Até para a semana. E já sabem, sempre que precisarem de nós, estamos lá embaixo, no pé da Praça da Batata. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.